O inquérito que investiga os casos de estupro de vulnerável praticados por um idoso de 74 anos foi concluído aí, tem a conclusão pela Delegacia de Polícia Civil de Picos. Esse idoso foi preso após ser flagrado abusando da bisneta de 5 anos, Jesus, em São José do Divino. São José do Piauí, perdão. Em São José do Piauí, vamos ao vivo falar com o repórter Danilo Eliezer, que tem mais detalhes sobre este triste caso apurado pela Polícia Civil. Boa tarde, Danilo, as informações com você. Oi, Beto, boa tarde para você e a todos que acompanham a nossa programação. É isso mesmo, Beto, um caso muito triste que teve início no finalzinho de maio. Esse homem tinha tido uma prisão preventiva decretada no final de maio devido a esse crime que ele tinha cometido. Na época, uma pessoa que não quis se identificar procurou a Delegacia de Polícia Civil para informar que esse homem estava estuprando a própria bisneta, de apenas 5 anos de idade. Na época, foi gravado um vídeo e foi disponibilizado esse vídeo para a Polícia Civil de forma anônima para que a polícia tivesse conhecimento e iniciasse as investigações a fim de prender esse homem. Ele teve a prisão preventiva decretada. Nessa época, a polícia deu andamento às investigações do caso. Só que o que acontece é que, no decorrer das investigações, uma outra vítima acabou sendo localizada. Ele tinha estuprado de uma bisneta de 5 anos de idade e, posteriormente, foi identificada que a outra bisneta dele, a irmã dessa primeira vítima, de 7 anos de idade, também era vítima desses abusos. Uma terceira vítima também foi identificada. A polícia ainda vai investigar, ainda vai interrogar essa criança para poder verificar se, de fato, ela foi vítima dos abusos desse homem de 74 anos, que foi apenas identificado pelas iniciais, OFP. Ele é de São José do Piauí, mas está preso na penitenciária aqui do município de Picos. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre o caso é a delegada Francineide Fontes, a delegada regional da Polícia Civil aqui do município de Picos. Vamos acompanhar. O inquérito se baseou principalmente nos vídeos que foram apresentados de forma anônima para a polícia e com base também em depoimentos da mãe, das vítimas, de representantes do Conselho Tutelar e de demais familiares que foram, que a investigação entendeu que fosse pertinente ser ouvido. E no apurar da investigação, no decorrer da investigação, nós chegamos à conclusão que foram duas bisnetas, duas irmãs, uma de 5 e outra de 7 anos de idade. Como ele era bisavô, ele sempre tinha acesso às crianças, ele levava para lanchar, ele pegava na escola, levava para a escola, então a família nunca desconfiou que as crianças estivessem sendo abusadas pelo próprio bisavô. Teve uma delas, inclusive, que ele chegou a prometer um celular, um aparelho de celular, para que ela não contasse nada para ninguém. Chegou uma informação, uma vítima fez contato e estamos aguardando para pegar o depoimento dela. Ela disse que também foi vítima dele em algum momento. Então, a gente está aguardando ela comparecer para que seja iniciado o procedimento com relação a ela, já que ela fez contato através da nossa rede social, o Instagram. O idoso está preso preventivamente, ele se encontra na penitenciária à disposição da justiça. Lembrando, Beto, que esse caso aconteceu em Praça Pública, lá em São José do Piauí. Então, assim, a gente fica com aquele questionamento, né? Se esse homem foi capaz de fazer isso em Praça Pública, imagine o que ele não seria capaz de fazer em um local mais reservado, né? E no vídeo que foi enviado para a polícia de forma anônima, segundo as informações da própria delegada, é possível ver esse homem oferecendo o celular para distrair a criança de 5 anos e, na ocasião, abusando, acariciando as partes íntimas dessa criança. A gente segue acompanhando o caso, Beto, e qualquer novidade eu trago aqui para você. Volto com você aí no estúdio. Pois é, um covarde um cara desse, 54 anos, são duas bisnetas. Uma ele abusou, chegou a abusar aí, como foi... Tem até vídeo que foi passado aí para a polícia civil e outra parece que ele, né, já estava tentando seduzir com o celular para poder abusar da criança. Criança, 5 aninhos de idade, a outra de 7 anos. E o cara é bisavô. Quer dizer, o cara tem um... é sangue dele. Então, muita coisa acontece dentro da família e o que tem de gente no mundo hoje traumatizada com situações que acontecem dentro da família que não chegam a relatar para o pai, para a mãe, né, para outros familiares, é uma coisa... é muito grande, sabe? É muito triste também. É entristecedor quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo dentro do seio da própria família. é muita covardia, muita covardia. Imagina o bisavô, que é pai do avô, que é pai do pai, né? No caso aí, ele é pai do avô, ele é o bisavô, então ele é pai do avô, do pai. É a bisneta, bisneta. Isso é uma segunda geração, né? Não é isso, Tony Black? É o pai, é a terceira geração, terceira geração, dentro da família, dentro da árvore genealógica. É muito complicado o negócio desse, muito triste, entristecedor demais. O que é que passa na cabeça de um homem desse, rapaz? Que diabo é isso? Que coisa horrível? Não dá pra explicar, não tem explicação, não tem defesa, não tem nada. Tem que se punir pra que isso não aconteça novamente. Agora, não sei quanto tempo ele vai ficar preso, e aí como é o clima agora dentro da família, né? Quando ele sair de uma prisão. Como é? Ninguém vai confiar num cara desse. Ele é meu avô, mas eu não vou confiar nele, não. Ele é meu avô, mas eu não vou confiar nele porque minha filha de repente pode, né? Deixar só. É muito... Rapaz, tu é doido. Sem palavras, viu? Sem palavras, não tem explicação coisa dessa.